Adivinha quem chegou? Surpresa! É o mês de junho. O mês daquele friozinho. O mês das festas juninas. O mês dos namorados. Olha que legal. Um mês que oferece inúmeras possibilidades. Inclusive a possibilidade de engordar. Mas não é sobre isso que eu vim falar não. Hoje eu vim falar sobre amor. Alguns dos meus alunos enviam mensagens, e-mails e perguntam, professora, eu não consigo desenvolver esse amor pelo trabalho. Esse amor se fala com uma facilidade sobre amar o que faz, fazer com amor. Eu não consigo compreender isso. Então, hoje para o mês de junho eu vou explicar de uma maneira muito simples. Muito simples. Fazer o seu trabalho com amor, realizar as suas tarefas com amor ou amar aquilo que faz tudo tem a ver com amor próprio. Tudo tem a ver com a energia que você emprega naquilo que você faz. Quando você se aceita como uma pessoa digna de confiança, uma pessoa de valor uma pessoa que tem defeitos também, mas você aceita quem você é, as suas origens a sua família. Quando você se aceita dentro do seu contexto de trabalho aí fica muito mais fácil realizar tudo aquilo que você quer com amor. Por quê? Porque você começa a empregar a energia do seu melhor. Você começa a se dedicar você começa a colocar um pouco de si naquilo que você faz e é um trabalho constante é um trabalho que você deve investir dia a dia. Fazer as coisas com amor tem a ver com acreditar tem a ver com dedicar-se tem a ver com empregar a sua melhor energia. Então, para o mês de junho repense sobre isso repense sobre fazer as coisas com amor Eu, Débora, amo aquilo que faço mas mesmo as tarefas que eu não tenho a menor vontade de realizar eu procuro realizá-las com muito respeito e assim eu consigo ver o resultado do meu trabalho e percebo que empregando amor tudo fica muito mais fácil muito mais simples e muito mais leve quando a gente pretende realizar tá bom? Eu sou Débora Martins um forte abraço e até a próxima!